Ela é um dos símbolos da capital. Inaugurada em 1928, foi projetada por ingleses e os materiais e maquinário também vieram da Europa. Passado tanto tempo, a usina do gasômetro deixou de produzir carvão vegetal, mas permaneceu incorporada à paisagem, até se tornar um centro cultural em Porto Alegre. As margens do Guaíba, ano que vem, ela deve voltar a ser visitada pelo público. Nós temos aqui o compromisso de qualificar a nossa cidade, justamente nesse ponto onde nós temos a qualificação da Orla Trecho 1, já consolidada, o Trecho 3. Nós temos o embarcadeiro aqui do lado. É todo o empenho para que a gente, no ano que vem, entregue essa reforma da usina. O prazo para a conclusão da obra, segundo a Prefeitura, é março de 2022. A revitalização já alcançou 45% do andamento dos trabalhos. Nós demolimos lajes, vigas, no sentido de dar a melhor funcionalidade para o espaço, para usufruir o espaço. Então, pós essa etapa de estrutura, nós trabalhamos nos acabamentos. Todos os espaços terão 100% de acessibilidade. No segundo andar, será reinaugurado o Teatro Elis Regina, no formato de arena e com 300 lugares. Um restaurante deve ocupar parte do terraço. O investimento da Prefeitura é de quase 14 milhões de reais, mas já está em andamento um plano para formar uma parceria público-privada para a concessão do espaço a uma empresa. O Poder Público adiantou que existe a possibilidade de cobrar ingresso de entrada. O objetivo primeiro é entregar a obra civil. E o Poder Público não tem a condição de depois assumir no pós-obra os compromissos de manutenção. Então, como toda gestão moderna, o objetivo é conceder para que se explore e o município possa ofertar para a população não só um espaço qualificado, mas um espaço bem cuidado, com vigilância, com limpeza e todos os aspectos que dê condição de a população usufruir. O Poder Público